E o que achava que A vida foi só uma viagem Que o mundo tinha me esquecido E eu que achava que O amor não existia pra todo mundo Que era coisa de cinema Aí você apareceu Com um olhar me convenceu Anjo de asas coloridas Amor além da vida Eu não existia tanto amor O meu coração se entregou E venha o que vier Eu vou estar Pra sempre com você Dá pra ver nos teus olhos Você já sofreu por amor É por isso que o teu coração se fechou Eu também me enganei Com alguém e jurei nunca mais me entregar Mas apareceu você Eu vi tudo mudar Tô tentando manter os pés no chão Mas eu já me envolvi nessa paixão E agora eu tô querendo mais Tudo é mais gostoso quando você faz Confia em mim Confia em mim Deixa rolar Abre o coração pra ver no que vai dar E agora eu tô querendo mais Tudo é mais gostoso quando você faz Confia em mim Deixa rolar Abre o coração pra ver no que vai dar Dá pra ver nos teus olhos Você já sofreu por amor É por isso que o teu coração se fechou E eu também me enganei com alguém E jurei nunca mais me entregar Mas apareceu você Eu vi tudo mudar Alô, doçura, isso é mais que uma serenata de amor Com você Tenho a sensação que o nosso danço é pra vida inteira Seu olhar é o meu sonho de balsa É o doce que eu sempre quis Meu prestígio é estar com você e pedir sempre bis Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Penso em você todo tempo Nesse seu talento de me fazer feliz De chocolate nosso amor é feito Então não tem jeito Gruta em mim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Meu vício sem fim Alô, doçura, isso é mais que uma serenata de amor Com você Com você Tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar é o meu sonho de balsa É o doce que eu sempre quis Meu prestígio é estar com você e pedir sempre bis Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Penso em você todo tempo Esse seu talento de me fazer feliz De chocolate nosso amor é feito Então não tem jeito Gruta em mim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Meu vício sem fim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Meu vício sem fim O que é 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 o que Obrigado.